Diego de Alce Do jeito que a galera gosta Em cada objeto que eu toco Aqui nesse quarto que foi ser Existe um pedacinho de saudade De saudade de você Eu já não aguento essa distância O frio que faz aqui me apavora Porque quem eu amo está ausente Tua falta, amor, me dervora Você não imagina como te desejo Preciso te trocar, eu pago qualquer preço Eu busco por você um louco sentimento A gente faz amor no meu pensamento Eu sei já não dá mais Pra fazer amor Sozinho O meu coração Te chama Falta você, meu amor Nesta cama Vem me amar Me devorar De amor De amor Amor Olha em meus olhos Só você não vê Que em cada pedacinho Vivo com você Eu busco seu olhar Seu cheiro e sua boca Falando bem baixinho Coisas de amor Tão loucas Eu sei já não dá mais Pra fazer amor Sozinho Vamos nessa aí Piseiro da farra Piseiro da farra O meu coração Te chama Falta você, meu amor Nesta cama Vem me amar Me devorar Me devorar Me devorar De amor De amor De amor Amor O meu coração Te chama Falta você, meu amor Nesta cama Vem me amar Me devorar Me devorar De amor De amor De amor Amor